Só o seu beijo Quero você só pra mim Tantas palavras eu ouvi Mas só pensei em você Tanta saudade deixada pra trás Hoje não tem mais lugar A estrada vazia, os faróis Me levam até seus lençóis Largue tudo, vem depressa O mundo pode esperar Xanananana, oh baby Vem me procurar Tô sozinho nesse quarto Vem me completar Xanananana, oh baby Tá no meu olhar Não demora Eu quero te amar Música Música Só o seu beijo Me faz esquecer Tudo que eu já sofri Só o seu olhar Só o seu olhar Marcou assim Quero você só pra mim Flague tudo Flague tudo, vem depressa Oh baby Oh baby Tá no meu olhar Oh baby Vem me procurar Vem me procurar Xanananana, oh baby Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar